Porção, faça a visão pro ser emocionado Eu me lembro, quando eu era pivete não tinham trocado Só mandava uma rima pra entrar no clima com meus aliados, tá ligado? Quem desacreditou se pá, até humilhou Tá vendo a realidade, entenderam como é que é Que queixo caído, me aplaudindo de pé Sou moleque, corre, nunca perdi a esperança A tempo por ela, eu vim da favela e vim da inspiração pro rapaz de criança Eu me lembro, quando eu era pivete não tinham trocado Só mandava uma rima pra entrar no clima com meus aliados, tá ligado? Eu me lembro, quando eu era pivete não tinham trocado Só mandava uma rima pra entrar no clima com meus aliados, tá ligado? É desacreditou se pá, até humilhou Tá vendo a realidade, entenderam como é que é Que queixo caído, me aplaudindo de pé Sou moleque, corre, nunca perdi a esperança A tempo por ela, eu vim da favela e vim da inspiração pro rapaz de criança Eu me lembro, quando eu era pivete não tinham trocado Só mandava uma rima pra entrar no clima com meus aliados, tá ligado? Eu me lembro, quando eu era pivete não tinham trocado Só mandava uma rima pra entrar no clima com meus aliados, tá ligado? Por só, faça a visão pro seu emocionado Eu me lembro, quando eu era pivete não tinha trocado